Olá pra você, o Norte Investigação já está no ar. Eu sou Walter Frota, jornalista do Grupo Norte de Comunicação, e a partir de agora, você me acompanha no programa Norte Investigação. Seja muito bem-vindo ao programa presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Tocantins e na Rádio Norte FM, em Brasília, no Distrito Federal. No Norte Investigação de hoje, você vai acompanhar os detalhes com exclusividade sobre um tenente-coronel do Exército Brasileiro, apontado pela Polícia Federal por vender informações privilegiadas a garimpeiros que atuam na região do município de Japurá, no interior do Amazonas, que faz fronteira com a Colômbia. Essas e outras informações, você acompanha a partir de agora, na tela do Norte Investigação. Quase um milhão de reais. De acordo com o relatório da Polícia Federal, esse é o valor recebido pelo tenente-coronel Abimael Alves Pinto Júnior, para repassar informações privilegiadas sobre operações para garimpeiros que atuam no Amazonas. Na época dos fatos, o militar estava lotado no primeiro batalhão de infantaria de selva, localizado em Manaus. Mesmo se ele estiver com a draga dele para dentro do leito do rio, ele entra para dentro da margem do rio e deixa uma mata ciliar para que quem passa de barco não veja, a gente tem muita fotografia aérea. Então, fala para ele que ele tem até quarta-feira para sair. E aí, quando ele puder voltar, eu aviso. O sigilo do processo que tramita na Justiça Federal do Amazonas foi derrubado no início deste mês. Com isso, foi possível obter detalhes sobre a atuação do oficial com garimpeiros que atuam na região do Japurá. De acordo com esse documento, o tenente-coronel recebia dinheiro através da empresa D.C. Costa Alves Pinto Limitada, que tem sede no Paraná. As apurações apontam que o militar recebeu quase um milhão de reais de origem ilícita. Essa investigação se iniciou no ano de 2020, quando foi feita a prisão de um indivíduo chamado Pedrinho Marcondes. Esse Pedrinho Marcondes foi preso, foi indiciado pela Polícia Federal e após ele ser solto dois dias depois na audiência de custódia, ele foi assassinado em frente à sua loja. Então, a partir daí, a Polícia Federal deu continuidade às investigações, identificou que o celular dele tinha uma gama de outros indivíduos envolvidos, uma organização criminosa extensa em que estavam participando tanto grupos de garimpeiros, grupos de financiadores e também um núcleo de servidores públicos que atuavam fornecendo informações sobre atividades tanto da Polícia Federal como também do Exército Brasileiro. E aí, botando em risco todas as equipes e botando em risco o desempenho e o sucesso operacional. Segundo esse documento da Polícia Federal, o esquema funcionava da seguinte forma. Os garimpeiros Pedrinho Marcondes e Aldaíldo Fonger atuavam na liderança da região de exploração ilegal do ouro em Japurá. E Bruna da Costa era uma das principais intermediadoras da dupla. Aldaíldo e Bruna foram alvos da Operação Jurupari, realizada este ano. Foi identificado um tenente coronel do Exército Brasileiro, um oficial de alta patente, em que ele atuava buscando informações sobre operações com as equipes dele e também fazendo a venda dessas informações. Recebiam valores mensais para fornecer informações relacionadas a atividades e operações de combate ao garimpo ilegal na cidade de Japurá, no interior do Amazonas. O grupo criminoso era dividido em grupos de garimpeiros, grupos de financiadores e o grupo dos servidores públicos. O grupo dos financiadores fazia tanto a compra do ouro, da corrente do garimpo, como também fazia o pagamento direto já relacionado à propina. E essa propina era paga através de apartamentos. A gente identificou que o apartamento em que o alvo militar vivia, avaliado em mais de 2 milhões de reais hoje em dia, foi pago totalmente pelo núcleo dos financiadores. Já Pedrinho foi preso em outubro de 2020 e assassinado em frente à sua loja de revenda de carros, localizada no Paraná, quatro dias após ser liberado em audiência de custódia. Após análise dos celulares de Pedrinho e Bruna, foram encontradas diversas conversas de negociação com o tenente coronel e sua esposa, Daiane Caroline Costa Alves Pinto, que é proprietária da empresa onde grande parte do dinheiro ilícito foi depositado. Em uma das conversas, a Bimael determina que um de seus comandados, o cabo Sebastiandrade Braga, verifique com os soldados do batalhão de comando de fronteira quando ocorrerão novas operações contra o garimpo na região. Volta aqui pra mim. O que vocês estão vendo nessa matéria investigativa, nesse momento, é um verdadeiro absurdo. Veja bem, um dos papéis principais do Exército Brasileiro é cuidar da Amazônia. E esse tenente coronel estava fazendo exatamente o inverso. De acordo com a Polícia Federal e no relatório da PF, esse oficial estava colaborando para destruir a nossa Amazônia. É isso mesmo. Acredito que existe um juramento no momento em que você ingressa para uma instituição tão séria como é o Exército Brasileiro. Eu quero deixar claro aqui que a conduta desse tenente coronel não representa na totalidade as pessoas honestas e sérias que existem no Exército Brasileiro. Pra você que nos assiste no Brasil inteiro, hoje, no nosso investigação, nós estamos mostrando o caso de um tenente coronel do Exército Brasileiro que é suspeito de repassar informações privilegiadas para garimpeiros que atuam na região do interior do Amazonas. É um verdadeiro descaso. Uma desonra que esse militar está fazendo. Segundo as investigações, ele recebia dinheiro, muito dinheiro, todos os meses para monitorar as operações que seriam realizadas pela Polícia Federal, IBAMA e também o próprio Exército. Além de receber a mesada, foi constatado que os garimpeiros pagavam, inclusive, a parcela de um apartamento para o militar. E olha, eu não estou falando de uma parcela de R$ 2 mil, não. O boleto que consta nos autos é de R$ 50 mil. Agora você imagina o luxo desse apartamento que foi adquirido através de práticas ilícitas. Segundo informações obtidas com exclusividade pelo Norte Investigação, o oficial teria recebido cerca de R$ 1 milhão para vender essas informações. Mas antes de voltarmos para a segunda parte da reportagem investigativa, você vai acompanhar os principais destaques dessa semana ocorridos na região norte e no Distrito Federal. O Ministério Público do Estado do Acre solicitou a instalação de um inquérito policial para apurar a morte do jovem Fernando Júnior Moraes, ocorrida na última quinta-feira, 5 de outubro, após ser atingido por linha de pipa com o Serol enquanto trafegava de motocicleta em Rio Branco. A intenção é identificar possíveis envolvidos após o ato de soltar pipa usando linhas cortantes, também conhecidas como linhas chilenas. Em via pública é proibido, além de expor a vida das pessoas a risco. O Ministério Público enfatiza que o objetivo é fiscalizar o cumprimento da lei municipal que proíbe a comercialização de Serol, linha chilena ou de qualquer produto similar que contém elementos cortantes utilizados no ato de empinar pipas. De Rio Branco, Raira Lima. Agora vamos saber o que é destaque no Estado de Roraima. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima decidiu por unanimidade multar o governador Antônio Denário e sua mulher por condutas vedadas em 2022. A decisão determina que Denário pague o valor de R$ 106 mil e a sua esposa uma multa que ultrapassa R$ 31 mil. Além do casal, o deputado federal Estélio Denner também foi incluído na ação. A denúncia foi protocolada pelo partido MDB em abril de 2022. Segundo ela, Antônio Denário, na época candidato à reeleição, e a sua esposa à frente da Secretaria Extraordinária de Promoção, Desenvolvimento e Inclusão Social, teriam usado de bens servidores do Estado e dos programas sociais, cesta da família e o governo presente para promover a reeleição de Denário. Além disso, o ato foi divulgado nas redes sociais. A defesa do governador e da primeira-dama alegou que a representação foi ajuizada em período quanto não havia candidaturas e que o vice-governador Edilson Damião não foi incluído na ação. Além disso, a defesa disse que os atos não configuram ofensa à legislação eleitoral. O TRE ainda deve enviar cópia do processo ao Ministério Público de Roraima para apurar eventuais crimes de improbidade administrativa por parte dos acusados. Cairla Lima, de Roraima, agora vamos para Tocantins. A audiência de julgamento de Danilo Cavalcante, o homem suspeito de ter matado Walter Júnior em Figueirópolis, região sul do Tocantins, no ano de 2017, foi adiada. A decisão foi após a Defensoria Pública do Estado do Tocantins ter pedido à justiça que aguardasse em respeito ao direito de presença do réu. Nesta primeira audiência, as testemunhas de acusação sobre o caso seriam ouvidas pela justiça. Este crime ganhou bastante repercussão nacional após Danilo ter conseguido fugir escalando as paredes de uma prisão nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia, em setembro deste ano. Lá, Danilo cumpria pena de prisão perpétua por ter matado a ex-namorada em 2021. Agora, a videoconferência de Danilo está marcada para o ano de 2024. Eu sou Andressa Santos, do Tocantins, e agora vamos à Brasília com Isaías Godi. A Câmara dos Deputados aprovou um pacote com 17 moções de repúdio contra o ataque do grupo terrorista Hamas à população de Israel. Foram 312 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Os parlamentares aprovaram essas moções de repúdio e também fizeram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas de ambos lados. Além disso, numa dessas moções de repúdio, consta também homenagem aos dois brasileiros que foram vítimas desses ataques. Mais de 1.800 pessoas morreram nesse conflito que acontece no Oriente Médio. De Brasília para o Norte em investigação, Isaías Godinho. Muito obrigado pela sua audiência e você aí de senador Guilmar, Bujari e na capital, Rio Branco, no estado do Acre. O programa de hoje, Norte em investigação, a gente continua com informações exclusivas sobre uma investigação da Polícia Federal do Amazonas que aponta o envolvimento de um militar de alta patente do Exército Brasileiro com garimpeiros que atuam no interior do estado. Segundo os documentos, os quais tivemos acesso com exclusividade, o Tenente Coronel chegou a negociar com um dos garimpeiros dentro de um batalhão do Exército, localizado aqui em Manaus. A continuação da reportagem investigativa você acompanha agora. A missão da 2ª Brigada, que é do pessoal de São Gabriel da Cachoeira, realmente está subindo o rio naquela direção, tá bom? Então, seria bom ele sair de lá por enquanto, cerca de dois, três dias, ele deve estar passando naquela posição, tá bom? Há que a gente ia sair daqui, que ia sair segunda-feira, a gente não vai mais, eu já mudei a direção, tá? Só que a gente ia chegar lá mais ou menos na sexta-feira próxima e o pessoal que está lá chega na quarta, tá? E essa que a gente ia fazer, não vamos fazer mais. Então, fala pra ele aí que ele tem aí uns três, dois dias e meio, fala que ele tem uns dois dias e meio pra tirar as coisas dele lá, tá? E é bom que na quarta-feira, até meio-dia, ele já não esteja mais lá. Na mesma conversa, o Tenente Coronel ordena que o Cabo Braga realize a venda de um cordão de ouro, o qual possuía 97% de pureza. Cumprindo a ordem de seu comandante, Sebastiandrade vendeu o cordão por 22 mil reais nessa loja localizada no centro de Manaus. O pagamento da venda foi feito em espécie. Logo após receber o dinheiro, o Cabo depositou toda a quantia na conta do Tenente Coronel, Abimael, de forma fracionada, em caixa eletrônico. Segundo o Portal da Transparência Federal, Abimael recebe pouco mais de 22 mil reais de salário bruto como oficial do Exército Brasileiro, mas possui um apartamento localizado no bairro Ponta Negra, avaliado em mais de 2 milhões de reais na cotação atual. Em parte da conversa obtida pelos investigadores, Abimael determina ao Cabo que receba pessoalmente um amigo de nome Ildo, que irá até o batalhão conversar com ele. Segundo a análise da Polícia Federal, Ildo seria o garimpeiro Aldaíldo Fonger, um dos principais financiadores do garimpo na região do Japurá. Em conversa com sua esposa, o Tenente Coronel afirma que todo o dinheiro arrecadado e enviado para suas contas é oriundo de fonte ilegal. Mas diz que o dinheiro não é imoral, pois ele não cometeu nenhum tipo de roubo para conseguir. Devido ao inquérito policial e para inibir a ação do militar, o Tenente Coronel foi transferido da capital amazonense para Ponta Grossa, no interior do Paraná. Porém, mesmo após a transferência, foi constatado que o oficial continuava a repassar informações sobre as operações para os líderes do garimpo ilegal na região. Em julho deste ano, o militar e sua esposa foram alvos de busca e apreensão. A Polícia Federal sempre continua suas investigações, principalmente para atuar no âmbito da descapitalização, que é o que mais importa. Mas como ele é um militar de alta patente, como ele é um militar da ativa, as investigações decorrentes relacionadas à sua atividade mesmo só podem ser desenvolvidas, e eu acredito que estejam sendo muito bem desenvolvidas pelo Exército Brasileiro, que é quem está conduzindo a investigação no âmbito da Justiça Militar. Vocês viram aí? O Tenente Coronel recebeu na sede do Primeiro Bins, em Manaus, o garimpeiro Hildo, para possivelmente passar informações ou negociar valores. Eu acredito que este caso está sendo apurado com o maior rigor possível, até porque não há como um caso desse fique impune. Lembrando para você que as investigações apontam que quase um milhão de reais foi repassado para a conta do Tenente Coronel. Eu quero aproveitar aqui para parabenizar o excelente trabalho que o delegado federal Adriano Sombra vem realizando na Delegacia do Meio Ambiente aqui no Amazonas e o superintendente Humberto Ramos, que vem realizando também um excelente trabalho, uma excelente gestão à frente da Superintendência da Polícia Federal aqui no Estado do Amazonas. Na próxima semana estaremos de volta, sempre nos acompanhe pelas redes sociais, portalnorte.com.br e pelas ondas da Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Não esqueça de mandar sua sugestão de reportagem investigativa para o nosso WhatsApp, DDD92, telefone 992-97-2401. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça, o Norte Investigação está de olho.